Alguém Vamos lá na escola falar sobre gênero de novo né Só quero saber se eu vou poder virar um helicóptero de combate agora Eu tenho foto de peito pirralho, saca só Tá indo aonde bichano? Cê é uma bicha Medroso Tinha um gato aqui em cima Falei que tinha Falei que tinha Eu tenho que jogar a parada aqui Aí Aí já caguei tudo Meu Deus É muita coisa pra apertar cara Volta no tempo Será que eu posso pausar e depois Eu tenho que jogar a parada aqui Pegar ele Pausa Aí vai Aqui Joga a bagaça Não vai servir Não vai servir Tinha um aqui pra cima também Não tinha um gato aqui pra cima? Mentira É um dos meus gatinhos vivos Tomara que você encontre o resto Acho que era pra direita Acho que era pra direita Hummm Não não era, tinha uns arbustos mas não é aqui Superheroes Tenish Uhuuu Era pra você ser o que? O mágico cigano? Abre a minha hein moço Vá em frente Obrigado Qual o próximo caso xerife? Quer dizer, delegado Oi combatente do crime Mirim Mais trabalho Tem uma coisa que pode interessar Descobrimos que o vagabundo que você arrebentou Era peixe pequeno Agora acreditamos que o verdadeiro rei do crime Está por aqui No seu telefone Que eu estou segurando Valeu por me deixar segurar seu telefone O desgraçado está se escondendo em alguma mansão luxuosa Comprada com dinheiro sujo Aqui o bicho vai pegar Quase detetive Mirim A casa dele é uma fortaleza Todas as janelas e portas são equipadas Com o sistema de segurança de última geração Você vai precisar disso Este dispositivo móvel de invasão Vai te ajudar com o sistema de segurança Agora sim Boa caçada herói Agora esse aqui também vai liberar alguns caminhos pra mim Enfim, a gente vai continuar indo lá na escola A gente vai resolver essa trita logo aí Esse justiceiro está tirando toda a graça de ser um policial Essa é até que é a coisa mais normal que eu tenho saltpark Não queria se invadir a casa dos outros Ihhh caralho Parece que a sua bunda consegue fazer umas loucuras Ou se consegue É muita prática a toalhinha Da licença Da licença que o senhor precisa desativar um negócio atrás de você Ele não vai deixar desativar Que filha da puta Não é que adianta pausar o tempo O cara está na frente do dispositivo Não é que adianta pausar o tempo O cara está na frente do dispositivo Chegou o chefe É sério O cara está na frente do funcionário Vem cá Vamo lá, senhor Machay Mais uma chance do meu canal ser cancelado Agora vamos lá Eu recebi um retorno Do diretor dizendo que a nossa conversa Sobre sexo, digo, gênero Não foi preciso o bastante E bem, ele me passou algumas diretrizes Sobre como fazer um trabalho melhor Pra te ajudar a identificar o seu gênero O gênero a você atribuído No dia do nascimento é o mesmo com o qual Você se identifica no momento Sim menina Sim menina, não Sim Que classe que esse poder me dá Eu sou muito específico nesse assunto aí Mas quem não queria falar não Ninguém Eu não gosto de ninguém Eu gosto de todos Cara Eu não gosto de ninguém Isso me define bem Se você diz nada Quer dizer que não sente atração por ninguém Não Não Então você não tem atração por meninos e meninas Mas tem atração por indivíduos que se apresentam ou se identificam como gêneros não binários Meu Deus do céu Não Ok Bem, isso se chama ser assexual Ok Só quero dizer que você nunca terá um relacionamento ou amor de verdade Mas tudo bem Meninos cisgênero assexual Meu Deus do céu Eu não vou nem falar nada porque se eu falar esse canal vai acabar amanhã Não tem preço Não desce Não desce pra mim Não desce Essas coisas não desce Desculpa Ah vai Foda-se Não muda nada na minha vida Fico feliz de termos conversado Mas tome cuidado Porque tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é E você terá que lidar com elas A vida é assim Volte sempre que quiser Ei, é aquele menino É, ela é cisgênero E é assexuado também A gente não gosta do seu chipinho buraco Vamos dar boas-vindas a essa coisa Ah, os caipiros é muito bom, mano Mano, olha essa música dos caipiros, cara Vamos sair brigando, então Vamos dar um jeito nessa briga aí Ah, meu Deus, o bundão fudeu com você Alguém vai ser coaxinado Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado América, ame-a ou vai levar um chute no cu, socialista Essa frase é muito boa Eu voltei Ah não Ah não Cacete Ai não, meus óculos Super-heróis são tão divertidos Mano, o que é esse moleque? Ah Deus, me ajuda a aguentar esse jogo Só falta vir o carro agora também Minha vez A gente pode ser amigo depois que você sair Eu nem fiz nada, você tá confuso, amigo? Minha vez Que isso, eu quero bater Agora seus ossos são mais crocantes E aí, Craig? Se você tivesse lido a constituição E a entender que é meu dever Patriar confirmado Bater em vocês com certeza foi a decisão certa A vilalinha nunca vai derrotar o guaxininho, amigos Agora eu vou contar pra todo mundo Que você se machucou se depilando Seus ataques alimentam a minha fúria Posso dar choque no sistema de agonia agora? Eu vou dar choque no seu sistema Isso aqui é o salvo idolo É, carjão, desculpa aí Capitão diabetes, prepara o ataque Precisa de amigos melhores? Ei, eu tô disponível Aqui vou eu Sou cãozão impetuoso Ok, deu certo Deu certo as maneiras erradas Mas deu certo Você sabe como apanhar, diabetes Obrigado por notar, Super Craig Ah, não vou ter certeza aqui Então vou dar choque nesse cara aqui Muito bem, bundão Capitão, não convém Tinha peço Ah, já é minha vez? Ok Vem me pegar, trouxa Eles estão com raiva Isso requer uma resposta imediata, vilões Parado Parado Agora, socão Toma Toma Ah, achei que ia ser mais legal Achei meio memes Achei meio memes Muito mais legal isso aqui Ah, os caipiros já perderam essa luta aqui agora Ai, agora quero ver o que vai fazer a vida de vocês aí Agora eu tenho que ir lá no bar Onde que é o bar? Aqui pra cima, né? Ei, novato, pra onde vamos? Pra cá Incrível Até mais, novato Falou, Jimmy Você é o esquisitão que eu tanto esperava Sai fora daqui, eu sou noivo Oh, meu Deus Você tá dando fora pra valer? Sim A cervejaria fica bem ali Lá tem uma pessoa que pode te ajudar com a sua raça Boa, só Super A minha raça? Pô, claramente eu sou um meio orque, né, velho? Acho que eu sei quem que é, velho Você tá nas temporadas mais atuais Diretor PC Disseram que você queria conversar sobre questões de raça Ok, venha comigo Se o Twitter fosse uma pessoa, seria esse cara aqui, velho Não deixe passar as microagressões, ok Anda, quero aprender sobre raças, né? Mostra o que sabe fazer Que dia lindo, Roger Acho Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça Vamos, de novo Ok, ok Não tá um dia lindo Que dia lindo, Roger Realmente O dia é muito bonito Hum, tá Muito bom Com certeza Isso não foi uma microagressão Não, não foi De fato Não me senti ofendido Beleza Rodada 2 Tá Comi um hambúrguer Semana passada Ah, eu também comi um Tava gostoso, tá? Certo Isso também não foi uma microagressão Não, não foi Vou usar uma microagressão Veja como isso te dá um ataque de brinde Tá Muito bem, pessoal Hoje eu vou usar uma microagressão Só pra treinar essa criança Na luta pela justiça social Ok, ok Obrigado, microagressão rolando Beleza, vamos lá Hum Meu amigo Brian parece uma periguete O que você falou, machista? Microagressão Bate nele O que disse machista? Bah Nada mal Nada mal mesmo Além de periguete ser um pejorativo para mulheres Criticar alguém por ter um visual feminino É uma microagressão contra pessoas transgêneras É verdade, é verdade Vamos ver se consegue identificar microagressões sutis Certo Minhas calças estão quentes Minhas calças estão quentes Isso não é É? Não, não é Não é Errado Minhas calças estão quentes Não é microagressão Desculpa, então não era Esse café pertence ao toro e tornado Não sei quem é toro e tornado Então tá de boa Disseram que vai chover Hum Ok A Janaína gosta de andar de patins Aí foi Não Como não foi Aí foi Eu sou formado em Twitter A Janaína gosta de andar de patins Certo O senhor Yamashiro é na verdade um ótimo motorista Microagressão Bate nele Muito bom, muito bom mesmo A expressão na verdade ensinou que talvez outros asiáticos não sejam bons motoristas E o termo senhor é ofensivo para o terceiro gênero Antes de falarmos sobre a sua raça Preciso que faça alguns trabalhos PC pra mim Eu aviso quando você conseguir Ok Certificado de defensor da justiça social Pega essa aí Vocês tem um do assunto aí, né? Eu tenho Lembre-se Pessoas usam microagressões todos os dias Espero que você as faça pagar caro por isso Certo Caracoles Não acho que esse justiceiro esteja dando um bom exemplo para os mais novos Hum Hum, levedada Claro, vamos lá Até se não tirar foto comigo é microagressão Uhul O senhor testa a burga é o pai da Wendy? Você anda passando muito tempo no Crunch, Spy Só tomei uma e já sai dela, querida O GPS é o telefone que você passou o dia inteiro lá Você é o super-herói mais esquisito que eu vi hoje Mais tarde, siga Você se tornou o clico mais criticado O vilão do justiceiro social na internet A diferença aqui não é do Twitter, é na vida real, Meg Pera aí, rapidão Valeu, rapaz Aposto que a foto ficou da hora Eu vou deixar o clico mais Eu vou deixar o clico mais Tá, eu tô, desculpa. Ô diretor PC, tira uma foto comigo Caracoles, não acho que esse justiceiro Esteja dando um bom exemplo para os mais novos Certo, certo, certo Vai para a casa do rei do crime É, tem que ir, né Temos que nos unir pelas garotas lindas oprimidas do mundo todo E aí, cadê a microagressão aqui nela? Quem é o primeiro corte? Não picha na bola, babaca É isso aí, adoro golpes com repulsão Peçam logo, fofos Hoje não Eu não consigo subir para atacar outro É, bundão, continua na chavar Oi, fofos, espera Carro De novo carro, velho Vai, anda logo Tenho muita coisa para fazer Desculpa, senhora Ufa, tá limpo É bem parecido, mas A diversão já começou? Se tivessem saído da frente Não teriam sido ralados E aí, quer mais alguma coisa? Isso daqui Sinto o açúcar correndo Valeu Isso me poupa um som Eu vou te bater com o meu mamãe Batendo papai, docinho Não me arrependo do que eu vou fazer Pra mim, chega dessa merda Boa noite Tendo golpe, combatente Mas diabetes prevalecerá Quem pediu uma surra à moda antiga Com pitadas de maldade Capitão diabetes não aprova Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, galera Tá, umas aqui É isso aí Toma essa, putinha Todo mundo satisfeito Ótimo Não consegue sacar o ambiente Dá pra responder e sai antes Que fica estranho Tá, vamos nessa Sou cão espetuoso Outro inimigo cai perante o poder do Gostlin, amigos Eu nem senti nada Saiam, amigos do Gostlin Papai chegou Alguém sabe como faz pra parar a hemorragia? Deixa nossa vida em paz, vilão Ai, meu Deus Esse sangue todo é um saco E pra finalizar É o clássico aqui, né? Onda de frutas imortal Dá pra resolver tudo no braço mesmo, caras Boa, muito bom Só tá aqui pra ver se essa é alguma microagressão No combate Você fica na guarda aí, mosquito Porque essa missão sua aí É um rolê muito errado Tá indo pra onde? A gente tem um encontro Cadê a casa do Tolkien? Tem um gato ali, velho Rápido, 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 rápido Ele fugiu do Cibona, um verdadeiro caçador urbano, ele caça no playground e traz umas lojeiras mortas para mim, eca! Asilo... Lembra do arquivo confidencial? Ah, lembro sim! Lembra do Wilson Simonal? Que dia de sorte, super-herói! Parece que o guarda foi dar uma mijadinha. Passe pelo portão e dê a volta para achar uma entrada. O guarda está aqui, ó. Ele está aqui pronto para me buscar. Olha lá! Dessa vez não, senhor! Dessa vez não! Vai circulando, porra! Senão eu vou te foder de forma não letal! Eu vou te espancar até acabar meu turno, senhor! Respeite minha autoridade! Ninguém vai me humilhar de novo! Dessa vez eu trouxe reforços! Caralho, parece que eu trouxe teu cachorro, mano. Pega! Essa pelo escravo você, seus putos! Isso deve doer! Ah! Você acaba de atacar um policial da lei! Força para foder, bundão! Vamos tentar, né? Aqui eu vou tirar a vez dele mesmo É aqui investindo nos dois Raça, dentes, tanto faz Esse me atrapalhou um pouco esse tronco aqui É cachorrinho forte Que merda pra você, novato Para de bater em mim, eu fico roxo fácil Cai fora Se prepara pro guaxinim Guaxinim passando A arma da justiça te fuder Choca alguém pelo guaxinim, perdão Esse é o plano Nada mais, novato Eu vou te bater como se meu chão Como se o que? Não entendi o que você falou Lá vamos nós Diabetes passando Você bateu na porta errada Tá legal Pega ele Ih rapaz É provoca ele Tem uma coisinha pra você Porque ele não vai cair escuro ainda Isso pede truculência excessiva Ai, quem mexe com guaxinim tem que se ver com seus amigos Né pessoal Eu voltei Ah não Esse cara não cansa Toda hora ele É melhor eu não ter redesviado o meu septo Está bem, até mais Essa piada nunca vai ficar velha A vila linha nunca vai derrotar o guaxinim, amigos Esse cara é uma boa hein Esse cara é bem todo mundo Ai, tá Tá fiado hein, guaxinim Como sempre, diabetes Você consegue, bundão Ai Mostra pra ele esse que manda, novato Atacar Chupa spray Ah A justiça foi feita Spray no escudo, amigo Fora da diabetes 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 Nunca encontrem a cura pra diabetes Batata quente Você mandou essa putinha pra puta que pariu O cara deixou confuso velho Ainda bem que ele está no meio de um monte de inimigo Então não vai atrapalhar até o próximo Eu me formei em sétimo no meu curso online Então você está fudido O cara é bom hein Como é bom soltar os brinquedos de adultos Eu continuo sangrando por todos os orifícios Ai Guarda um pouco pro gaxinim Guarda um pouco pro gaxinim Blá 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 Ei Finalmente boa Tchau 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 E aí aqui a gente pode mandar um choque no cachorro diabete, vamos pegar o escudo pra você na 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 volta pra lá não vai dar pra fazer nada aqui ainda Não vai dar pra fazer nada Nem esse aqui chegar lá, então É o que eu queria, mas não dá Não tenho outra opção Se não tomar medidas de proteção pessoal Mais escudo Aí, eu tenho que pagar por esse uniforme Você não vem, vai sarar Você tem 0 segundos pra obedecer Arranca o pino Aí eu me fudi Cara, isso foi muito foda Tô nas últimas aqui Aqui vou eu Porquinho não chega lá? Não chega Ou vai esse aqui mesmo Batidão Omega Plus É, eu bem que imaginei Esse é o último dia do resto da sua vida Aqui acho que também não vai chegar no... Ah não, chega então Manda isso aqui Mais um guaxinim Eu chamo alguém com autoridade pra atirar Toma isso, autoridade, amigo Obrigado, eu realmente sou muito bom em jogos de turco Estandarte do Exílio, sobrecarga de adrenalina Moeda É, então, a área da ataque dele é grande pra caramba Ah, isso aqui é a planta em cima e quebrou de baixo Toda uma explorada de leves aqui Boa noite Duas 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 peixes Só? Valeu Ok, atendo o telefone e use o dispositivo de vazão pra desarmar o sistema Alô, aqui é o Jeff da Wolf Sistemas de Segurança Caraca, ó Ah não, esse episódio é muito bom Alô, sim, desculpe Eu moro aqui, mas eu esqueci o código pra desligar a porra do alarme Ah, tudo bem, senhor Você pode me dizer a sua senha de segurança? Mano, esse episódio é muito bom Os dois sistemas de segurança, velho Tipo, todo Assault Park encontrado no sistema de segurança A ponto de até os próprios funcionários do sistema de segurança Ter o sistema de segurança Quando eles se sentirem inseguro Tipo, alguém liga pra eles e fala Alô, eu estou me sentindo inseguro Aí a pessoa que eles estão ligando se sente insegura Liga pra outra pessoa que se sente insegura E cara, fica em um ciclo infinito E aí toda hora tem que pedir a senha E meu Deus, não acaba nunca o episódio, velho Mano, é maravilhoso Olha que desenho, esse desenho é muito bom Nossa, como que eu estou feliz de ter assistido tudo de novo Estou assistindo ainda Vamos lá Meu Deus, eu sou o Neo, velho Caraca, eu sou muito hacker, velho Parece que é faculdade isso aqui Minha faculdade foi exatamente isso aqui, gente Me dá um minutinho Sim, claro Eu estou com ela aqui Só um segundo Deixa eu pegar aqui Droga, gaveta errada Só um segundo Desculpe, deixa eu ver Sem problema, senhor E é bom que o sistema não resolve nada Não, eu estou me sentindo inseguro Me dá um minutinho Será que o senhor não anotou assim em algum lugar? Tipo um caderno, algo assim? Sim, deve ser alguma coisa assim Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada nessa gaveta Eu acho que vou precisar Por favor, liga para outro funcionário Por favor Liga para outro funcionário Por favor Tá me ouvindo? Ah, não vai ligar Caraca, hacker de elite, velho Cê é louco? Vou mandar currículo para Google Será que é o meu nome do meio? Você pode tentar o meu nome do meio? Ok, vamos fazer o seguinte Eu vou ver o perfil da sua conta E vou criar uma senha nova para o senhor Se o senhor puder estar aguardando na linha Sistema de segurança maravilhoso A perda da... Não ganha nessa de apelar A acessibilidade da classe média alta É o truque mais velho do mundo Hum, deve ser mesmo Viu, senhor polícia? Caraca, como é que deve ser a base do Tolkien? Ah, obrigado Acho que dá pra abrir aqui Acho que não tem como abrir isso aqui ainda Depois eu voltarei aqui I'll be back Ele deve estar na cozinha Então eu vou explorar outro lugar Pô, eu estava na cozinha Olha o quarto do Tolkien, velho O que é que é isso aqui, mano? O que é isso aqui, mano? Tolkien e Michele? Olha a coleção de Chipokémon completa dele O Leopardo de Carvão É o Pantera Negra Combinação do armário do Tolkien Ficha de personagem Tupperware Don't forget... O que? Eu não consigo ler, mas enfim Pô, achar no quarto do Tolkien Eu vi 70 centavos Tá brincando comigo, mano O cara é milionário, mano Ah, ele tá aqui O rei do crime Virou o demolidor, mano Eu tenho um sistema de segurança, viu? Liga pra ele, aí Fora daqui O que vocês querem? Hoje não Mata leão Tem uma arte do tweek aqui Acabei de ver Ah, eu ia pegar um bagulado Você está realmente mostrando a que veio Você entende exatamente o nosso trabalho E está nos ajudando com ele Venha falar comigo na delegacia Eu tenho uma coisa pra você Ah, e quem que é o próximo? É o chefe? Essa polícia tá demais Agora que ele saia eu posso lutar a casa dele em paz Tão, 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 pão, 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 pão Tô, e que crag Solta a meia-noite Essa arte tá bonita, hein? Essa arte tá bonita Eu nem li as coisas que eu pego, mano Porque, tipo, é só consumir pra fazer craft, velho Ah não, a minha tá aqui Eu lembro Eu tinha do Pokémon Eu também adorava, eu tinha da Copa Do Pokémon, do Digimon Isso eu não lembro não Lembrar de atacar a escola no último jogo Isso eu não lembro não Mas o álbum eu lembro Receita de quesadilha especial Esse é bom, gente, pra caralho É uma música tensa, né De série de ação Por que que dá pra vir aqui pra trás se não tem nada? Suspeitos Vamos Ok O que que temos agora no cardápio pra fazer? Ahn Ó, tem a missão do policial de novo Todos os gatos Ah, acho que vou ter que falar com o policial, velho Vamos lá de novo, na polícia The Fast Travel na... Eu vou descer esquerda abaixo, tá Vamos lá Aqui tem pipa, não tem? Tem Aqui eu não fui Putz, não é pra chegar ali? Cheguei uma escada, claramente Ah, esse me ajudou em que? Nada Ah, o... Capitão de abertura Deu bar isso aqui Vai lá Vai lá Eu sou o super-herói Já pede com o mais forte do mundo Aqui, vamos Max Beleza, aí dá pra subir ali Ah, esse cara caiu também Ele é um Extrador de fogo Ahn Pera aí, não desce ainda não Ajuda aí que eu estou sem minha lata de lixo, por favor. Precisa do banheiro para quê? Oxi! Cara, precisa do banheiro para quê, mano? Vamos lá. Bela truque com o tempo, bundão. Agora vai. Aí está difícil, né velho? Tem que fazer uma faculdade para passar aqui. Vamos me livrar disso aqui agora. Está deixando derrubar. Ah, cara, eu realmente tenho que subir esse cara. Dá para mirar de boa ali. Vamos lá, agora vai. Pô, que trampo, hein velho. Traje de patriota. Caralho, Capitão América, velho. Capitão América é foda, velho. Vou ter Capitão América agora, gente. Eu tenho que de Capitão América, dá licença. USA! Tá, acho que a louca combina mais essa daqui, porque não tem louva dele. Não, pintou. Essa aqui, velho. É bem friozinho aqui em cima. Queria ter mangas no meu uniforme. Pô, eu não tenho um escudo, né? Aí ficou triste. Decolagem liberada! Conseguimos, novato! Até! Deixa eu salvar aqui. Meu Deus, essa parte aqui. Ok, onde que está? Eu estava indo no meu que eu até esqueci. Ah, tá. Esquerda... Na verdade, eu ia descer aqui. É, tanto faz. Dá para descer na frente agora também. Sim, sou eu. Hum... Mais para frente. Aí, para cá... Esse justiceiro está tirando toda a graça de... Era para você ser o quê? Um editor de moda de Nova York? Capitão América, senhora. Vá em frente. Obrigado. Bom trabalho nesse caso, combatente Mirim. Eu queria ter mais uns 100 iguais a você na polícia. Escudo da Águia Brilhante, para o game é o escudo. Você é valente, combatente do crime. Chega mais. Hora de uma selfie. Agora sim. Uhul! Um sorriso para a América. Aham! Agora posso monitorar você no Guaxingran. Você está verde, superior. Que foto incrível. Pode vir a calhar se um dia eu precisar fichar você. Claro, eu tiro uma foto com mini delegado. É, sou mini delegado. Respeite a autoridade. Uhul! Como dizia a Card, mano. Coloque isso no seu caderninho. Soft Room, antes parece. Olha, você não é minha pequena equipe de RP. Já terminou. É, então. Até agora deve ficar mesmo. Vamos ver. Deve dar até para fazer a briga lá. Para pegar level 6 talvez. Pior que não. O último que tem aqui é 50. Eita. Vai demorar um pouquinho. Ora, ora. Se não é o nosso agente doidão. Se aparecer mais um slot, aí sim. Ah, tem DNA novo, verdade. Usa a toalhinha. Resultado de terapia genética é basta. Faz uso de DNA da toalhinha para aumentar ainda mais a absorção de dano. Absorção de dano é bom. Fica mais tanque. O que mais? Um reforço de velocidade sintético ideal para qualquer conjunto de poderes. Reaproveita o preconceito ligeiro do Caibira na forma de rapidez física. Extrato potente do gênero da insegurança encontrado na DNA de vigias de rua. Lama o controle do instinto de lutar ou fugir para aumentar o dano causado. Cara, eu vou pegar... É que essa aqui é muito boa o que eu estou usando, né? Muita aí 20% de tudo. Só que perda de vida, né? Seu filho pegou da toalhinha para tancar mais. Final Capitão América. Tem que tancar, né? Para poder falar. Eu posso fazer esse dia todo. Senão não está valendo. É... O que mais temos aí? Festa no armário de evidências depois que a gente pegar aquele justiceiro. Festa no armário de evidências. Eu vou passar dessa vez, amigo. Ah, não tem missão principal isso mesmo? O que aconteceu com essa missão principal, velho? A gente vai ter que voltar para o quartel lá, né? Para falar sobre as evidências. Na verdade... A gente tinha pegado evidência que o cara estava levando para algum lugar, mas eu não lembro aonde, velho. Os gatos... Os gatos... A gente estava levando os gatos mesmo? Mas não está aparecendo nenhuma missão. O lugar do depósito? Não tem nenhuma missão marcada lá, mas vamos lá ver. É... Tá. Bundão, devo admitir que estou levemente impressionado com esse avanço. Venha para esconderijo do Guaxinim. Tenho uma surpresinha para você. Cama e desliga. Bom, muito obrigado por tirar minhas dúvidas da onde eu tinha que ir, cara. Que eu realmente nem sabia. Eu sou o menino mais veloz da cidade. Te vejo mais tarde. Busque. Escreve rápido. Não, 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 não. Não dá para fazer o filme do Super Craig antes da série do Pipo Humano no Netflix, pessoal. Não faz sentido. Bom, então que tal apresentar o Super Craig no segundo filme do Guaxinim e a Bicos? Ia ser muito DC Comics da nossa parte. Não acha uma boa? Ah, Bundão. Vem, senta aí. Pessoal, foi mal, mas tenho que falar uma coisa com o Bundão. Claro. Vem, passa rápido. Tô logo atrás, mosquito. Vamos lá, né? Muito bom, obrigado. Ok, agora pode sair por aí para cumprir suas missões. Eu só queria contar essa grande novidade. O que mais você quer? Eu já deixei você ter duas classes, não tem mais o que falar. Eu quero uma terceira. Não, 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 nada disso. Não vou deixar você ter três classes. Cara, não me venha com esses olhinhos de me serão elevado. Ninguém pode ter três classes ao. Sabe o que teve que passar pelo trauma de ver seu pai comendo sua mãe? Acha que merece toda a piedade do mundo, não é? Sinto, mano. Não aprendia a tocar nesse assunto. Tá legal. Tá legal. Se você fosse adicionar mais uma classe, qual seria? Opa. Agora posso ser mulher gato, velho. Assassino. Inventor. Ué, como é que eu libero essas duas últimas aqui, velho? Porque essas duas não estavam aparecendo antes. Inventor. Assassino. Pô, se eu pegar assassino eu vou virar o capitão soviético. Vai ser o capitão da América. Inventor. Não sei. Ah, que momento incrível pra você. Deve ser muita emoção. É muita emoção. Calma, cara. Inventor. Cara, assassino parece mais legal, viu? Assassino. Inventor. Sei lá. Esse aqui tá parecendo muito o Homem Brinquedo. Do vilão do Superman, lá da Liga. O senso de urgência também é um traço importante para o super herói. Não, mas as delicias eu tenho, pô. Assassino. Eu vou pegar assassino pra testar. Assassino. Não sei se você é maneira o suficiente, mas tanto faz. Vamos virar mulher gato. Tá. Mas se você vai ter três classes, então a gente vai ter que mudar o seu passado. Ok. Está um lixo mesmo. Vamos voltar para quando você era bem jovem. Vamos voltar pro passado. Você estava sem sono, mas foi porque você viu umas luzes estranhas no céu. Você andou até o espelho. No espelho você viu uma criança que não parecia ser desse mundo. Foi então que você ouviu sons alienígenas vindo do corredor. Ah, não. Mu, 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 mu. Você saiu e ouviu dois assaltantes e um alienígena na sua casa. Que isso? Você tinha que deter eles. Por isso usou seus navos por ele. Como um herói assassino, você afiou suas espadas e se preparou para fazer o que faz melhor. Matar. Sem perder tempo. Você acertou com um ataque limpo e súbito. Ok. Ataque limpo e súbito. Ai, mó legal, ué. Sangrando, o invasor pediu ajuda aos seus amigos. Ei, ei, o moleque tá com uma faca. Ah, merda. Sério mesmo? Enquanto perdi a sangue, também tentou te acertar com uma alavanca. Hoje não. Você tinha que sair da luz e voltar para as ambas. Bom, ultimaça? Agora de volta para as ambas, tá? Ahn, pera, eu não entendi. Ok. Invisível. Opa! Ei, cadê aquele merdinha? Por que tem uma alienígena na minha casa hoje? Tá com mau pressentimento. Ahn! 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 Aqui? Eita! Pô! Aperta todo mundo? Eita! Pô! Roubado! Sangramento em área? Caralho! Essa é pelo meu parceiro de arrombamento! Por que que estão alienígenas na minha casa? O último inimigo de pé investe contra você e inicia um massacre sanguinário. Só um sobreviveria. Era você ou ele? Vamos lá. Mergulho mortal. Causa sangramento do inimigo e fica invisível. Você viu que a única opção era usar seu ataque mais letal. O mergulho mortal. Já daqui. Caralho! Caralho! Esse moleque é tipo um super assassino. O alienígena segurou a sua mão e levou você até um quarto escuro. Por que, velho? Foi aí que você viu que seu pai tinha capaz de comer a sua mão. Por que que o alienígena queria mostrar isso, velho? Cara, isso foi pesado demais. Eu sento muito. Ah, pra quê? Os alienígenas queriam te mostrar quem comiu a sua mãe ou queriam acender as chamas da fúria no seu coração. Jamais saberia. Beleza, volta para lá, botão. Ela tem muita coisa para fazer. Então tá bom, né? Ai, meu caralho. Novos produtos disponíveis na loja do Goxinem. Inclusive eu tenho umas receitas de item para fazer. Deixa eu ver aqui na fabricação. Vamos usar artefato aqui. Artefato 66. Recuperação de vida. Dá para fazer a lâmina oculta. Penetrador ótico mais 2. Vamos fazer. Brasília cósmica mais 2. Penetrador ótico mais 3. Vamos lá, tem um monte que você vai gastar. Eu não faço nada com isso. Cara, a regra é clara. Se vocês me verem sempre jogando alguma coisa que tem craft, vocês vão ver fazendo craft, sei lá, 10% do jogo. Porque eu não tenho saco, mano. Eu não tenho saco, de verdade. Se o jogo tem craft, eu vou abrir esse menu só se eu for obrigado. E como nesse jogo eu sou obrigado a abrir porque eu tenho que aumentar meu poder, é só por isso que eu estou usando. Senão eu não usaria em nenhum momento. Máximo é mais 3, dá para fazer? Aparentemente. É preciso pegar a fabricação 12. Traje do Cyber Lupino. E depois eu libero a traje do Thor. Que exagero especial é boa, hein? Vou fazer uma dessas. Esse aqui de voltar à vida também é sempre bom. Então... Poderes. Vamos ver. Se a gente vai continuar sendo o Capitão América, mas o Assassin Capitão América não combina. A gente vai ter que mudar a estratégia aí, velho. Mas o Capitão América nem teve de brilhar ainda. Mas esse aqui, com certeza, esse aqui é mais legal. Acho que eu vou ter que colocar a classe Ciborgue. O ataque que eu quero ficar é o da Sacramento em área. É muito útil. O de choque é bom. Investida? É ok, investida. Para se reposicionar. Acho que aqui eu vou ficar com a bomba, velho. Eu posso... É, sei lá. Vamos ver como é que fica. Vamos ver como é que fica. Aí é que não já é artefato que eu mudei alguns, né? Espera aí. Vamos, vamos. Opa, não. Não, não é poderes, amigo. Vamos ver como é que fica. É que agora tem 70 aqui, ó. Eu tenho que fazer o melhor verde, né? O que eu fiz é... É roxo. Espera aí então. Na real, qual é o nome disso que eu estou usando? Capacitor de cristal e escudo da águia brilhante. Não sei se tem ali para melhorar esses daqui. Não parece que tem. Só está aparecendo esses dois aqui. E eles não dá para equipar ali embaixo também. Parece que eu preciso de um item que eu não sei o que é. Matriz de Itakians mais um. Mais dois. Artesão épico. Negócio que está dando 80. A lâmina oculta? Vamos ver a lâmina oculta. Toda hora eu clico em um lugar errado. Ok. Muito bom. Estou pensando se eu tiro a classe do Ciborgue. Não sei. Aqui dar choque é muito útil. Aqui eu consigo dar choque, sangramento... E ficar invisível. É... Vou assim mesmo. Vamos ver como é que está. Será que tem uma roupa que combina mais com... Minha play atual? Deixa eu ver. O que é que tem um chifre da roupa do Batman, velho? Que legal é ver essas fantasias que as crianças montam. Não é engraçado. Traje do Hulk, né? Cara, traje 4D. Eu vou mostrar quatro dimensões de dor aos meus inimigos. Apenas. Apenas. Cadê? Esse do Hemanx acho que fica legal também. Deixa eu ver. Vai parecer o Azazel do Batman. Eu não fiz minha própria roupa de assassino, velho. Mas o bigode permanece. O bigode permanece. O bigode permanece. É melhor correr rápido. É melhor correr rápido. Te vejo mais tarde. Guerra Civil, parte 2. O inimigo agora é outro. Vai com uma cara de assustada ali, velho. E aí, o que tá acontecendo, galera? Tem certeza que um dos amigos de liberdade quer falar com a gente? É, a mensagem dizia que ele é muito urgente. Sim, mas por que os amigos de liberdade virem falar com a gente? A não ser que seja uma matira. Calma, amigos do Guaxinim. Eu não vim lutar. O Ferramenta. Olá, Ferramenta. Há quanto tempo? O Ferramenta é um inventor de arquétipo visionário. E um traidor muito viadinho. Eu só quero dizer uma coisa. Eu sei que o Novato ajudou a pegar a chave do meu pai ontem à noite. Novato, eu não sei o que você queria com meu pai, mas eu te devo uma. Eu vim aqui só pra dizer isso. Você pode estar na franquia errada, mas quando precisar de ajuda, conta comigo. Você acha que Novato dá a mínima pra você? Você veio de uma franquia lixo que não dá dinheiro liderado por um babaca numa cadeira de rodas. Pelo menos ele não é um gordo ladrão de telefone. Porra ele de novo, né? Jimmy! Você chama a gente de perdedores, mas só consegue obter uma prova roubando? Cadê o telefone do Dr. Jimmy? Foi não, amigos da viadagem. Isso é confidencial. Vocês têm que parar de investigar a câmera do comércio e deixar isso para os super-heróis profissionais. Ah, sim. Vocês é que são os super-heróis profissionais. O que você não sabe, Mistérium, é que a gente já tem um contato na Netflix. Não tem, não. Temos, sim. Pra começar, a série do People, o Mano vai decolar no Netflix. Então... Não, Jimmy. Não, não. Para. 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 Para, Jimmy. Ele está tentando estuprar minha mente. Estuprar minha mente. Eles não têm contato da Netflix. Os amigos da Liberdade estupraram a minha mente. Como explicar esse espetófilo? Quintininho, amigos de Abante, amigos da Liberdade, unidos. Vai começar a Segunda Guerra TV. Ah, meu Deus. A primeira foi ótima, né? E aí, Erloel. Boa noite. Vocês estão em minoria. Desistam antes que a vergonha seja demais. Ah, isso tem gente boa, velho. Você quer um sanduíche de chave de fenda, Guaxininha? Você manece as ferramentas como um cirurgião. Conto com você, Jornate. Não se preocupe, rapazes. Eu darei um jeito. O Cartaman só trabalha para si mesmo, novato. Capitão Diabetes, prepara o ataque. Começou longe pra caralho, hein, velho. O cara controla as crianças, mano. Putar contra o Dr. Timothy é um grande equívoco. Microagressão. Bate nele. Como assim? Chupa essa, ô do pijama. O que é isso aí? Você engordou um pouco. Eu vou dar porrada. Você vai? Sabia, não. O seu turno agora é propriedade do Guaxininha, amigo. Vamos nas crianças, né, velho? É o jeito. Alguém você gosta de nada. Vou te entregar. Hora da justiça por conta própria. Que isso? O cara jogou água nas crianças. Mostra então que somos capazes, bundão. Toma aí, Stan. Tem gente que já pode lançar um filme solo. Só que no mercado turco. Tem que pegar o professor Xavier ali, mano. De vez. É pro meu próprio bem. Pensa que eu tomei muito. Meus amigos estão olhando. Ah, o cara teleporta. Olha aí, olha aí. Vou fazer uma coisa, olha aí. Uh, cara. Opa! Noite ataque, delta cama, seu rapido. Eu nem queria brincar mesmo. Pam, pam, pam. Essa dublagem, velho. Tão mal que eu tive que te bater. Essa dublagem é sensacional das criancinhas, velho. Prepare-se para o seu fim. Au! Eu diria que essa é uma aplicação adequada da força. É mesmo, hein? Então toma o meu hamster aí. Em teoria nem está mais com ele, mas enfim. Vocês estão muito sérios hoje. Tupperware, ativar. Impressionante, Tupperware. Impressionante. Você fez alguma coisa? Eu estava ocupado no Dão da Mínima. Mas que droga, Super Craig. Mostra com respeito pelos colegas. Por que deveria? Morreu. É, eu bem que imaginei. Acaba com eles, bundão. Vamos tentar, né? O pai do reino não tolera mais nada. Pois é, o pai do topo foi preso, mano. Ele está fazendo pique. Como é isso? É assim que o Capitão Jabete explica. Com invasores de espaço pessoal. Qualquer dano que ele toma, ele teleporta, cara. Que importável. Cara de burro. Cara de burro. Matou. Essa é a criança das minhas. Essa é a criança das minhas. Sabe as frases do Arnold, ué? Hasta la vista, baby. Lá vem o Tupperware. Você é mesmo cheio de surpresas, tabué. E talvez algumas sombras. Ah, não. Cortes perfeitos, coxinim. E você andou praticando. Acho que eu vou acertar três inimigos. Então, bora. O fundão está mandando ver. Contemplem o verdadeiro poder da diabetes. Fúria diabética. Ai. Não consegue sacar o ambiente. Só para responder e sair antes que fique estranho. Não posso ter nada. Esse jogo é chato. Tá, isso aqui não vou colocar ainda não. Não. Eu sou bem forte. Vou te mostrar. Você é um pão merecinto. Talento e sangrando, Tobi. É minha vez, Jimmy. Não vai para lugar nenhum, amigo. Tá saindo exatamente do jeito que eu planejei. Não pincha na bola, babaca. E aí, Jimmy. Tá achando que tá fugindo aí? Você não perde por esperar. Quer dizer, esse é o time. O Jimmy é outro. K Ui. Chazam, caralho. Uma vez que eu posso conseguir mostrar. E um dia nos serão amigos. Capitão, não convém? Vou surtar. A Master a Diab notes faz mais vítimas. vocês podem me deixar em paz por um minuto você foi me bater senhora tá quase eu tenho um bom sentimento sobre isso galera eu vou pegar esse lugar dela aqui e aí a gente termina explodindo ela o assassino é forte viu eu vou te derrotar cheguei você time parece um idiota não você não vai chamar mais criança não parou essa putaria o seu turno agora propriedade do guaxinim amigo saem amigos do guaxinim papai chegando e aí e aí a pessoa descer pra cá vai pegar ele né eu acho não pega alcança três quadrados então deixa pra cá minha vez foi mal eu tô meio desatento aí vai chamar mesmo assim vamos te salvar sim doutor morreu morreu isso vai doer com certeza porque ele não morreu velho agente por um quadrado a gente vai acertar ele capitão de repente de volta a ação mais ele vai morrer no turno dele agora Carton morreu... E você morreu agora. Muito bom, já passei na morte. Ondas de empatia, fantasia de gênio e moeda. Espaço épico. Então eu vou para eles, desculpa. Então eu vou para eles, se eles vão descer eu vou para lá. Eu ia dormir, mas depois dessa oferta eu vou ter que ir lá. Eu ia dormir exatamente agora, mas não tem como eu falar não para esse convite. O gato estava aqui. Não dá nem tempo. Espera aí, acho que eu vou ter que vir daqui. Eu vou dar aqui de cima. Daqui de cima eu acho que dá tempo. Eu vou vir para cá, o gato vai estar ali. Aí a gente vem aqui. Vai, 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 vai. Boa. Shadow no gayzão. Minha gatinha gay, bug, adora passear pela floresta. Ela adora dar umas voltinhas. Eu amo tanto ela. Ok. Onde que eu estou? Tá, a gente pega o fast-track aqui na esquerda. Ah, depois eu pego esse bagulho ali em cima. Tem claro que você tem a pé de meia, porque você nunca vai entrar aqui. Você nem quer entrar aí ou dois? Alguém pediu um passe... Veloz! Cadê? Black Heaven. Te vejo mais tarde. Por favor, diretor PC, me ilumindo com seus conhecimentos profundos sobre a vida. Você tem potencial. É bom ter você na cidade. Vamos discutir sua raça e etnicidade. Vamos determinar qual é a sua raça. Certo, eu sou... E se eu falar uma coisa que eu não sou? E aí? O que você vai falar pra mim, diretor PC? E se você falar que eu não sou isso, aí é uma microagressão. E aí? Vou falar que eu sou asiático. Asiático? Eu sou um asiático... Escandinavo. Escandinavo. Raça e etnicidade são coisas bem diferentes. Certo. Vou permanecer aqui mesmo. Legal. É sua jornada esplendorosa. Esse é um escandinavo asiático. Eu tô de perto e permanecer mesmo. É isso aí. Zangijão viking. Viu? Não foi tão difícil. Agora que sabe como se definir, faça as pessoas pagarem por não identificarem os outros corretamente. Ok. Foi bom te conhecer um pouco mais. Agora, vá lá e sinta a porrada. Muito bom. Lutando pela justiça social, guerreiro. Sempre, diretor. Nós vamos cumprir. A CIDADE NO BRASIL